Não, não reconheço dessa coisa Não reconheço Não reconheço Só que foram humilhados os estudantes Que foram lá botados na crédito Vaiado, até nem apoiado Uma carta foi imposto, julhambado por esses delinquentes Comigo não Delinquentes, professor? Quem é delinquente? Esses que estão fazendo o bloqueio ali Porque estão impedindo os professores de exercer o seu trabalho E são alunos, não tem nada a ver com isso Eu não quero conversar com você Vai fazer essa porcaria desse filme em outro lugar Você vai mal, você tá doido? Sai daí, rapaz Não reconheço o movimento dos estudantes Não reconheço a greve Que foi decretada por pouca gente Nessas assembleias mais dolar O senhor participou, professor? O senhor vem participar ou o senhor está Dando um chinito de graça? Obrigado por participar, tá, professor? Ele vai fazer alguma coisa Vem um sanguinário desse E... E acha que ele pode ser maior Do que qualquer um de nós aqui Porque ele tem um currículo É um doutor Vai se monetizar Vai se monetizar Vai se alimentar Vai se alimentar Agora Vamos tirar Vai, vamos tirar Não me toque, hein? Você que tá tocando nos outros Não me toque, hein? Você que tá tocando nos outros Calma aí, välmata Calma aí, calma aí Calma aí, sem voir Confirma aí Calma aí, jóias Diaổi Vem lá Boa Vem lá Sa sogar Segurei Segurei Você já não vê Você é para ser Você é para ser Isso é o quê? Isso é o quê? É isso é o quê? Quebrará tá aux Com licitado Seu prédio é nosso prédio! 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 Seu prédio é nosso prédio!